Maria 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 No passado se amava e bem boa A Maria Saia com escoto e entregava à toa Tempo foi passando Idade foi aumentando De tanto brujo O brilho foi acabando Me avisaram Que a vida da monta e volta E só que a Maria Não ouvia porque era teimosa Maria Maria Só usava roupa e da boutique Maria Oh Maria Só usava perfume de maca Maria Acabou mal Maria Acabou mal Maria Acabou mal Acabou mal Acabou mal Fico tipo comida sem sal Maria, Maria Só usava roupa e da boutique Maria, oh Maria Só usava perfume de marca Maria, Maria Acabou mal Maria, Maria Acabou mal Maria, Maria Acabou mal Maria, Maria Acabou mal Jogo 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 Joga 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 Legenda Adriana Zanotto